Música Guerreiros da região centro-oeste, agora é a vez de vocês entrarem no site www.heroisreais.com.br e contar qualquer ocorrência que você participou no ano de 2016 você também que desenvolveu algum projeto inovador na área da segurança pública esse prêmio também é pra você então vamos lá, entra no site agora, é gratuito, não paga nada e você vai concorrer, além do prêmio da certificação, do troféu você vai poder concorrer a uma viagem internacional com acompanhante, com voucher pra conhecer Las Vegas e vir aqui comigo no Texas conhecer a sua arte e treinar aqui em uma das melhores estruturas do mundo valeu e eu fico aqui mandando esse abraço e dar torcida por vocês da região centro-oeste, valeu! Música Música Música